Um homem armado invadiu o gabinete e matou a tiros o ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera. O porta-voz da presidência informou que Miguel Cruz, identificado como o autor do disparo, era um amigo pessoal do ministro. O suspeito está sob custódia da Polícia Nacional e do Ministério Público. Jorge Mera era filho do ex-presidente Salvador Jorge Blanco e estava à frente do Ministério desde agosto de 2020. Funcionários da pasta relataram à AFP que Cruz entrou em uma reunião que o ministro mantinha semanalmente com seus secretários e abriu fogo. Por ser um amigo próximo da vítima, o suspeito não teve problemas para entrar na sede do Ministério em Santo Domingo. Após o incidente, o prédio foi evacuado pelas autoridades. A polícia não quis dar mais detalhes, mas um grupo fortemente armado da unidade de elite foi visto entrando no Ministério. A polícia não quis dar mais detalhes, mas um grupo fortemente armado da unidade de elite foi visto entrando no Ministério. A polícia não pode dar mais detalhes, mas um grupo fortemente armado do primeiro Ministério do Sul.